referendum ah adió Não! Não dá pra ter que ir! Não, estou aí! E dozinho a meu coelho! E daí é guia! E zilho a meu coelho! Hum! Me! A nossa preta! Eu não vou coelho no botão! O povo fez! 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 Hoje eu a caia! A sua maluca! Ah ah! Ó Guadilos! Estão curtindo a maginá, não estou aqui na pada! Estou para a fé! Estamos lá! Com a fé! Bete! Hein? Como é bete? Bem, eu estou dando uma vida aqui no mar! Bete! 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 Também bete! 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 Não é do bete! Ai! Ai! Bete! Ficou café, alguém quiser. Tenho seuwhole pra proibir! Tenho meu com raça. Tenho meu aço pra vi. Enquanto Killam, como é isso? Dado! Ganhou meu spawn! Tenho meu deus! Tu citou as pessoas que ele conhecem! Maestro João?.. Vi tem sã casa com Deus! O que é isso? Pau! Luiz velho, solto! Dois, oi oi dar de novo! O que é isso? Ei! Ei! Não vai ficar lá! Não vai ficar! Não vai ficar! Tá bem! Não vai ficar! É o que? Ô, o pás! Pode pegar meu joelho! Por que você fica fechado? Por que você foi fechado? Espera! Permita! Agora, você precisa me dizer o que teve a causa desse golpe O que foi que foi fechado? Papai, eu tinha um... Ele não assistiu comigo Aham, papai la, papai la, there is a new giveaway that is going on now, giveaway, daddy, shhh, papai la, this one is Primozo, please give away, how do I get this money, you will invest, anything you invest, you will get it double, you mean, yes na, si papai la, if you put 5000 eras, you will get interest of 10000 eras, are you serious, yes of course, if you put 10000 eras, you will get 20000 eras, oh ss what do you do, this business, it's an mmm, mm m, mm, no, mm is your school na, this one is new, this one is not mm, it's redirect, maka, pio, get, get, be entered this business, it's a medlemon business, Aqui, 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 aqui Eu vou te mostrar Eu vou te mostrar Isso aqui, senhor Obrigado, senhor Não tem problema Não tem problema Não tem problema Não tem problema Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Não tem problema Não tem problema Não tem problema Não tem problema Ei, senhor Tappi, o que você sabe? Ei Eu espero que você não investe seu dinheiro na vida desse jeito. O que você quer dizer? Porque você não entende. Eu espero que você não esteja. O que vocês vão agora? Que afro! Eu vou fazer meu serviço. Eu vou fazer meu serviço. Eu vou fazer meu serviço. Então, você colocou tudo. Eu disse tudo, tudo, tudo. Sim, né? Eu vou te matar. Eu dico... Onde ele? Não l reflection! É a esperança! Ok! Eu não sei. Eu sou. Eu sou idiota. Aqui temos o dinheiro, tem esse dinheiro, quem é que você gostaria de fazer? Ei! Olá! Por que você faz mal? Por que você faz a pena e com você? Porque você faz a pena do que você fornece! Oh! Diga, deixa tomar mal! Deixa o nosso mal! Deixa o nosso mal! Por que você não vai compartilhar ao nosso país? Por que você faz as motivas? Sim, sim. E não mais mais! Mas se você não quiser ver, você quer ir. Você quer ir. Você pode continuar em um segundo lugar. Não deixe de fazer isso. Porque eu, eu gosto de fazer isso. Eu gosto de fazer isso. É verdade, você pode continuar com isso. Não deixe de fazer isso. E aí? Você pode continuar. Continua. Fabiola, não deixe de fazer isso. Não deixe de fazer isso. Não se preocupe. Deus oferece o dinheiro. Leia, Deus488 Obrigado por assistir. Isso é muito soante. Se inscrever na YouTube. Até mais рад rare Até mais na segunda semana. Sim. Saíra mês, eu vou postar a video inteiras. Saíra, eu vlog para o meu clique. acha que nós vamosら�ir todos que todos nos vídeos. Não, agora. Jornal completar. Fui em versões desta senhora. Low interessante derivado a todos nós. Carra aí. Inc 방 Savendo a todos vocês. vídeo. Just share it with his first person on Facebook, on WhatsApp. Share their day to watch. Share it so that they will still love. Please subscribe. See you on Thursday. On Thursday. Don't forget on Thursday. We love you.